Para Mirim aqui, levanta a mão, querendo para Mirim, levanta a mão E o pessoal das outras cidades aí, viu? Sejam bem-vindos E eu quero que todo mundo bata na palma da mão pra gente cantar os parabéns Pra William e também pra querida, para Mirim Tá bom? Bate na palma da mão, bate assim, ó Parabéns pra você, não é sanar Muitos anos de vida, parabéns pra você E é sanar, meu querido Muitos anos de vida, parabéns pra você A boca é muito mais bonita para Mirim, meu povo